Olá, Sr. Gonçalo, tenho 22 anos. Olá, Sr. Sia, tenho 14 anos. E o nosso talento é Forças Combinadas. Todo o tempo para ensaiar é precioso para uma atuação deslumbrante. Nós temos atuações para a normal porque nós conseguimos, ao mesmo tempo de fazermos exercícios algo arriscados e com bastante flexibilidade, conseguimos conciliar-as com uma coreografia bastante interessante. Olá, bem-vindos. Que bonitos, que cintilantes. O que é que vêm fazer? As coisas Combinadas. Como é que combinaram as vossas forças? Para a CMS, para a turmaia? Não, muito treino, muito treino. Nós treinamos 6 dias por semana e 4 horas. E é um talento, assim, fantástico, extraordinário. Força, vão, boa sorte. Olá, boa noite. Foram apanhados com a mão no pote da farinha. Foi, está bom. Foi, muito bem-vindos. Quando te chamaram. É a nossa vez. O que é que vêm cá fazer? Forças Combinadas. Forças Combinadas. São forças que combinam. Exatamente. Quer dizer? Normalmente há sexta-feira. Não é? Não, tentamos combinar todos os dias. Mostrem o que valem. Qual que é vossa? Obrigado. 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 Aplausos É preciso muita força, mas também muita flexibilidade. Aplausos Aplausos Ainda bem que ela apanhou. Aplausos 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 Foi estupendo, estupendo. Foram muito bons. Parabéns. Aplausos 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 Mas estou a combinar força, brilho e atitude para um momento arrebatador.